A senhora deveria estar na vida do crime, porque de lá não é o seu lugar, não. Ele não anda errado, ó. Ele é um ótimo P.U. Eu percebi. Caraca. O bichinho até desmaiou. Parabéns, hein, senhor. Seu nome? O meu nome é o meu mesmo. Bom, sendo o senhor não vai pagar meu tratamento, eu vou trabalhar porque eu tenho horário pra cumprir. Senão eu perco a van também, senhor. Ah, 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 vou chamar a polícia aqui. Cadê a polícia? Eu tenho cinco minutos. Olha aí, olha aí, ó. Vixe, olha aí. Olha o problema aí. Olha lá, olha lá. Olha aí, ó. Olha, olha onde a senhora estacionou a sua van. Cinco minutos pra ir embora. Meu Deus, vamos embora aqui. Olha aí, olha aí. Olha aqui que você tá se fazendo. Esse povo dirige igual o senhor, viu? Vai lá, vai lá, antes que a senhora mate alguém. Vambora aí, já estressei alguém hoje. Oh, tô ouvindo, hein? Você tá indo com eles ou não, Thaís? É, tá, 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 né? Eu tô indo pro outro canto. Você tá indo com eles? Puta que pariu. Oh, oh. Miro. Vem busca aqui. O chefe vai não. Garagem. Oh, e tem que renovar lá. Uma estufa, né? Pode crer. Vou lá. Nossa, mano. Que cultura P1 é essa que você defende, Miro? Roda dura. Nossa, hoje tá... Hoje tá foda, mano. Dirigi, velho. Tchau, tchau. Eu puro drip, 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 drip. Estou aí, eu puro drip, drip. É verdade. Fala, meu patrão. Deixa eu te perguntar, tem como você dar uma consertada nesse carro aí, por favor? Por favor, por favor. Agora, pegaram aqui. Valeu, hein, chefe. Fala, meu patrão. Fala. essa máscara pra gente pode pode deixa eu só trocar ideia que se ele rola ou não só preciso que tire a máscara pra gente pode falar é que tinha que ser mais lá no canto ali ó aqui não tem ninguém vamos supor aqui pode ser pode ser então precisava que você passasse um recado meio que nada profissional sabe tô com um amigo que tá sofrendo muito por uma oficial aí queria voltar com ela pediu ela em namoro aí um amigo que quer voltar com uma amiga que trabalha na polícia entendeu que amiga ele chama ninja e qualquer não sei se conhece ela chama letícia conheço então passa o recado pra ela fala que ele quer voltar quer tentar de novo quer mais uma chance o cara tá mal ele já tentou falar com a parece que já mas ela tá tá meio assim aí ela falou pra ele falar né na cara a cara e ele ainda não tem coragem ele queria saber se ela quer voltar ou não né consegui passar esse recado aí como que é seu nome todinho todinho eu posso falar que você foi falar ou fala que foi ele que me procurou é não fala que foi ele que te procurou para o recado ficar mais legal tá fechou tá bom bom prazer em oficial tamo junto valeu valeu prazer você acredita nessa teoria de que relacionamento de oficial e não oficial dá certo? depende cara depende tem que colocar tipo mas tem que conversar né porque tudo é conversa né deve ser meio foda para ela também né não sei se sua amiga que ele faz aí Davi não é então faz sentido faz sentido não fechou então mas tudo é conversa tudo é conversa com certeza prazer hein valeu prazer é meu valeu quanto que deu ai meu patrão ô patrão deu 400 em eu não quero dizer também viu mec depois agora pro cê doutor deu 400 ai chefe faço questão toma ai 401 opa que é isso muito obrigado pela gorjeta viu volte sempre ai chefe mas não é conhecida mas não vai falar cortez ela 拍a perguntou não acho que as vezes foram desculpas aqui não é é ela é que eu acho Corner tudo é ......... meu deus Pior que esse carro não to sentindo ele muito no feeling Já me estressei, já, mano. Não sabe dirigir essa porra, velho. Não pode fazer isso, porque depois eu tomo só um, aí fica feio. Não adianta se estressar, não, moço. Não adianta se estressar, não. Aqui quem estava errada de acordo com a faixa aqui era você aqui, ó. Você não está enxergando, não? Nessa faixa amarela aqui, você tinha que estar pulado de lá, entendeu? Ali, ó, está escrito assim, ó, placa de carros. Aqui não pode ficar pessoas, fica capaz de ficar carros. Mas eu não enxerga, não. Como assim? Você está achando que você está certa, é? Eu estou certa, você não enxerga, não? Ué, você sabe que tem algumas leis aqui que eu tenho tudo por escrito, né? Ixi, então fale. Está na sua bolsinha aí, por acaso? Tá, me passa seu número aí para eu te mandar? Não. Ah, então fechou. Valeu. Ih, irmão, esse cara fosse o namorado dela, acho que eu acabei de arrumar outro beão antes de sair desse hospital aqui, né? Não é possível que esse cara está aqui de novo, não, bicho. Como que esse cara só fica aqui dentro, velho? Ih, caralho, vocês são gaga, é? Vocês são gaga? É a moça. Vocês são gaga? Puta que pariu, o cara gosta, viu? Não preciso dinheiro suficiente, caralho. Falsa nada, comédia. Ô, patrão, tem como você me prestar 400 reais na mão e eu te mando no Pix? Tá a hora, filho. Fala o Pix. Vai pagar 10% de juros? Pode ser. Pix? Calma aí, deixa eu ver aqui. Pix? Fica pra tu, pô, tá achando que eu tô liso? Fala baixinho, meu amor, por favor. Já vai tomando essa gancada aí, ó. Valeu, do coelho. Obrigado, fala baixinho, tá? Falou da palavra. Você não possui dinheiro suficiente? Caralho. Ô, vai ter que ser mais aí que eu acho que é mais de 400, mano. Eu falo o seu... Ah, você tá pra me enrolar já, doidão. Mano, é que não tá dando aqui, eu juro que é mais de 400, pô. Você não possui dinheiro suficiente. Manda mais mil, manda mais mil. É ou não é, doutora? Tô errado? Mil é 3, 0, né? É, é. Deixa eu ver aqui. Te mandei, vê se foi. Aí, agora foi, meu patrão. Valeu. Certo agora, moço. Nossa, perfeito. Pô, tu pegou dinheiro dele, meu doidão. Não, não, foi só teu. Não, não, eu não mandei nada pra ele, não. Não, não. Aí, ó. Ah, tá, valeu, valeu, valeu. Ah, tá sem camisa aí, ô doidão. Pode ficar sem camisa aí. Ah, não, tu pode, meu parceiro. Fui de banheirinho rápido, rápido, rapidamente. Tudo cheiroso, denetizizado. Tá sentindo o que aí? Ah, eu senti. Bancada por um motorista muito ruim ali na pista. Ah. Agora eu não sabia que eu dirigi, pra aquela minha banca, eu tava trabalhando, não sabia que eu ia ficar com a banca. E aí, eu senti, 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 eu senti. Deixa ele vir aqui, que eu vou acabar com a vida dele. Nossa, menina, ele dirige muito bom. Você lembra aí? Pode, que ele tá... Tu lembra como é que ele era? Ah, eu sei que ele tava com uma calça preta, uma blusa preta, uma blusa preta, um pé... Olha essa roupa da Gucci. Olha essa roupa da Gucci. Ah, adorei. Eu não sei o look, o resto é toda igual. O que aconteceu? É, não, eu não sou igual a ninguém, não. Fica maluco. É, essa água. Agora aí você encheu, não. É, nada mudou. Esse aqui eu ganhei lá do... O Smith, conhece? O Smith. Que isso, mano? Não, já ouvi falar, hein. O Smith da Bahia que me deu. Só que você vai. Nada. Passou coisa ilegal. Te deu drogas? Ux... Olha essa cabezinha. Se ele vir aqui, pode ter certeza que eu vou acabar com ele. Ah, eu acho que merece, viu? Porque o cara dirigiu muito mal. Fala com as caras dos velhos. Pilar tentando em voo. Fala com as caras dos velhos. Tá aqui. Tá entendendo? Isso é um perigo, viu? Valeu. Bota uma blusa aí pra não ficar resfriada. Pode deixar. Vou lá comprar. Obrigada, viu? Valeu, valeu. Tchau, tchau. Valeu. Compre um lanche pra mim também depois. Caralho, sou teu amigo? Eu caminhando... Fala tu, cara. Tá onde, cara? Tô daqui do hospital. Tá entendendo? Qualquer coisa... Por que tá gritando? Mano, essa forma de digitar é tão legal, tão padrão, velho. Hum, 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 hum. Você tá sentindo o que aí? Eu fui. Tô, né, tomando frese. Valeu, meu patrão. Valeu, bandido. Temo, pum, hum, 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 hum hum. Hum, hum. E aí E lá vem ela com um coração bandido nunca vai ter dono sem ninguém Irmão, tem que abastecer e ir na ADP, liberar todos os carros, fazer boletim Irmão, tem que abastecer e ir na ADP E aí Irmão, tem que abastecer e ir na ADP E aí E aí Mano, queria dar um rolê lá pela... Como chama? O Detroit lá, mano, foda é essa ponte, né? Só pra ver de qual é eu vou pedir uma carona, mano Se eu pegar uma carona aqui é muito fácil a gente passar, né? Ou melhor, a gente deixa o carro tudo certo Não tem como, só tirar a arma Aqui, ó Seguinte Pra passar pro Detroit Primeiro coisa que você precisa... Pega... Seus itens ilegais Vem aqui Tira isso, tira isso Vem isso Coloca isso, coloca isso, coloca isso, coloca isso Coloca isso Coloca isso Beleza Finge de bobo, qualquer coisa Fala, irmão, tu não sabia Pá, beleza Preciso de um carro rápido Um carro que ninguém desconfiaria Talvez um... Isso aqui, ó Ninguém desconfia desse carro Carro em top Tranquilo Renova ele por sete dias Nossa, esse carro aqui tá muito ruim, velho Olha Olha Veja Vem... ... O que é que você está fazendo? Não tem condição, mano. Caminho aqui já dá pra ver que tá um pouco mais agitado. Poxa, o carro tá igual o papel, velho. Não tem nada de legal, mano. Nada. Não tem nada de legal. O barco do veículo ai Me passa a documentação ai Virei de costa Cadê mano? Cadê o passaporte? Ah tá É meu, é meu O barco do veículo Vila Nick 119 Tá liberado Valeu meu patrão Veículo esportivo sem ser liberado Positivo Tá liberado ai viu Caralho liberou Mano meu documento tá vencido Já tem moto tem passo velho Multa já paguei Vila inferno Vila descobri Ele inclui Hora Hora Vor Zé Outro Drone O Poló Professor Uau Lula C 230 Sol Alta minha nova aquisição é quase um projeto de bmx está indo para onde quer uma carona é garagem agora lá bora lá bora lá quem chegar primeiro ganha aqui a parada já é indoleta né pai é outra para outro esquema tem danos o é e aí e aí e o Duck o o Vocês tem umas casas aí? Será? Hum, aqui já vi... Deixa eu ver essa. Rapaz, o negócio aqui tá sincero. Eu dou uma fuga aqui tranquila, mano. Mano, hoje eu tô dirigindo mal, hein, véi? Oi. Ô, madame. Oi. Como que tu faz pra ganhar vida aqui em Detroit? Você gosta, véi? Ô, amo. Pelo droga pros cachinhos e é isso, mano. É a vida. Uh, ué. Segundo andar? Não, mas daquelas ali não é... Não é concessionária igual a outras, não. Aquela ali é de... Não é assim que ultrapassa, não é assim que ultrapassa. Puxa. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Mano, isso é um perigo de P1 Mano, eu tô concordando com você, viu, velho Infelizmente Tô passando por uma fase que Já não sei explicar, velho Vamos ver sobre esse carro que todo mundo tanto fala, velho Tô passando por uma fase que Não tem como alguém achar aqui, né Tô passando por uma fase que Aí aqui é o Customs Aqui é a mecânica, né Tá velha do caralho aí, toda fumaçada Mano Exótico, sei lá o que Você tá cego ou filho de uma puta? Detroit, sei lá o que Cartooning, caralho Lá do outro lado do mapa, velho Nossa, o carro não vai pro lado, mano Ó Top Ok, esse carro tá pegando 260 sem tuning, velho Não é possível, mano Não é possível, mano Não é possível, mano Não é possível, mano Obrigado.